Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço desculpas pelo local onde eu estou, que é um local que tem um pouco mais de silêncio, porque do lado da minha casa está tendo uma obra, tem alguns pedreiros, um vizinho, então costuma ter barulho, ter conversa, então é um local um pouco mais silencioso. Mas mesmo assim, você vai poder ouvir alguma coisa, algum barulho externo. Então peço desculpas, mas eu precisava fazer esse vídeo, então resolvi fazer assim mesmo, ok? Vamos prestar atenção no conteúdo do vídeo, tá? Bom, você deve ter ouvido falar sobre o que aconteceu, as restrições à missa tridentina, feitas pelo Papa Francisco, que foi assunto da sexta-feira para cá. E muitos falaram, muitos comentaram, inclusive o padre Daniel Pinheiro, que eu vou colocar um vídeo dele daqui a pouco aí, aí neste vídeo. Eu peço que você assista até o final, que eu vou dar as minhas considerações também, o que eu entendi, o que realmente está acontecendo, tá? Que realmente foi algo assim que, para o meu ver, também para o quadro Daniel Pinheiro, não foi algo bom, não foi algo positivo, foi algo negativo, tá? Falando de uma forma sobra, de uma forma pés no chão, tá? Não estou falando aqui que o Papa é isso, o Papa é aquilo. Estou falando que foi uma atitude, um passo mal dado, tá? E eu não estou pecando em falar isso, eu não estou sendo, como eu tenho heresia, eu não estou sendo sismático, nada disso. Todo mundo tem o direito de discordar do Papa em algumas decisões que ele toma. Nós não podemos discordar da Igreja, da ex-cátedra, dos dogmas, mas de coisas que o Papa faz, algumas atitudes. Nós podemos discordar e muitas vezes devemos discordar. para chamar a atenção, tá? Chamar a atenção dos católicos sobre alguns erros. Infelizmente, os católicos muitos cometem um grande erro de obedecer acima de tudo, obedecer ao Papa acima de tudo. Não importa o que ele faça ou fale, tá? Não é bem assim, tá? Devemos obedecer a Deus, obedecer a Jesus Cristo, sim. Mas o homem, o Papa, ele é um homem. E ele está, ele pode também errar. Então, nós temos que estar sempre prestando atenção, sempre de olho no que está acontecendo, tá? Essa é a verdade. Eu vou colocar um vídeo do Papa Daniel Pinheiro, mas ele fala exatamente sobre isso, sobre este engano que está acontecendo sobre a Missa Tridentina. Bom, as duas missas, né? A Missa Tradicional Tridentina e a Missa Após o Conselho Vaticano II, elas são válidas, tá? Inclusive, 99% dos católicos vão na Missa Após o Conselho Vaticano II, e muitos deles nem sabem o que é a Missa Tridentina. Mas a Missa Tridentina é a Missa Tradicional, a Missa Original, que inclusive é a Missa de muitos séculos, que trouxe muitos santos para a nossa igreja. Entre elas, o Padre Pio. O Padre Pio celebrava a Missa Antiga, né? Ele não celebrava a Missa Nova. Bom, e trouxe muitos santos para a nossa igreja. É uma Missa muito importante, que nunca, jamais deve ser esquecida, e nem abolida. Mas, infelizmente, devido à entrada do modernismo na igreja, muitos se dizem no direito, não foi somente o Papa, tem muita influência entre o Papa, tem muita gente que está em cima dele, falando muita coisa. E é próprio do ser humano, o ser humano Bergoglio, né? Papa, que ele já é uma tendência mais para o modernismo, para inovação. Você pode não concordar comigo, mas ele é assim. Ele quer ser inovador, quer trazer novidades. Essa é a realidade. Então, isso causa muito desconforto, muito atrito entre os tradicionalistas. É claro que tem muito erro dos tradicionalistas, e muitas coisas, mas não deveria mexer na Missa Tridentina. Quem quiser ir na Missa Tridentina, não vá para que a Missa correta, não que a outra não seja. Eu vou na Missa Pós-Conselho Vaticano II, eu comungo, acredito na Eucaristia, que Cristo está presente na Eucaristia, nas Missas, chamadas Missas Novas, né? E eu não tenho problema nenhum com isso. Gosto muito do padre, da minha pavó, que é o padre Codoaldo, é um padre excelente, muitas coisas que eu aprendi, aprendi com ele. Então, eu não tenho problema nenhum em ir na Missa comum, na Missa que nós vemos aí, na grande maioria dos lugares. Não tem nada de errado. Pode ter exageros por parte dos próprios padres, tem uma certa liberdade, inclusive, depois do Conselho Vaticano II, infelizmente, os padres tiveram muita liberdade para fazerem o que quiserem, mas isso vai depender de cada padre. Infelizmente, agora, com a Missa Tridentina, tem a liberdade para os bispos fazerem o que quiserem. Então, isso também é perigoso. Pode abolir a Missa Tridentina, não quiser mais colocar na sua região e cada vez mais restringir. Que pode não ter mais Missas pelo mundo, Missas Tridentinas em locais novos e perigoso também acabar nos lugares onde já tem. É certo, muitas pessoas falam, ah, tem pouca gente, pouca gente vai na Missa Tridentina, quase ninguém. Tudo bem, mas são almas, são pessoas que, muitas delas, não vai em outra Missa. Muitas pessoas pegam ônibus, andam quilômetros para ir na Missa Tridentina. Isso é muito bonito. Isso é muito, é válido. Você acha que Deus não está vendo isso? Lógico que está vendo. Então, não devemos interferir. Mesmo que fosse uma pessoa que estivesse indo, meus irmãos, é uma alma. porque se essa pessoa não for privada de ir nessa Missa e ela não vai ir na outra, ela vai ficar sem Missa. Ela vai deixar de comungar porque ela tem a sua ideologia, ela acha assim, ah, a Missa Nova não é válida. Então, muitas vezes, não tem o que a gente fale que faz a pessoa acreditar que a Missa Nova ainda é válida. Então, infelizmente, são almas que se perdem e estão na conta de quem promoveu isso daí. Então, é isso que eu penso. Pessoas que não acreditam na Missa Nova e que só querem a Missa Tridentina. Estou colocando aqui no mérito das pessoas que não acreditam em nada. Tem pessoas, tipo o professor Emílio, que já não acreditam em nada. Então, isso aí não tem de tentar falar disso porque ele não acredita mesmo. Então, é melhor nem falar sobre esse assunto. Estou falando pessoas que acreditam na Missa. Sendo ela a Tridentina ou a Missa Nova. Então, é necessário que as duas existam. porque tem muitas pessoas que acreditam que uma delas não é válida ou a outra não é necessária. Então, são almas. Temos que prestar atenção nas almas que sejam poucas. Poucas pessoas vão, mas são pessoas, são almas que podem se perder se caso elas forem privadas da Missa Tridentina. Então, esse é o meu pensamento. Vou colocar aí o vídeo do padre Daniel Pinheiro, tire as suas próprias conclusões e a gente vai se falando. Coloca aí nos comentários o que você pensa a respeito disso. Que Deus abençoe você. Caros católicos, suponho que a maioria de vocês tenha tomado conhecimento do novo motopróprio do Papa Francisco, Custodes Tradiciones, que abole o motopróprio anterior de Bento XVI, o motopróprio Sumorum Pontificum, que dava maior liberdade à Missa Tridentina, quer dizer, a Missa no rito romano tradicional. O motopróprio de Bento XVI dava maior liberdade, embora não a justa liberdade que deveria ser uma liberdade inteira para a Missa Tridentina e para cada padre poder celebrá-la. Objetivamente, o novo motopróprio do Santo Padre, o Papa Francisco, impede que surjam novas Missas Tridentinas pelo mundo e coloca sob séria ameaça eventual aquelas que já existem. Nós devemos, então, caros católicos, como temos dito recentemente e insistido, nós devemos pensar e, consequentemente, agir a partir de princípios. Não somente nessa situação, ou nas eventuais consequências dela, mas em qualquer situação que possa aparecer. São princípios que derivam da razão natural e da revelação divina. Devemos, portanto, ter como regra de ação aquilo que a Igreja Católica, única, verdadeira Igreja de Cristo, sempre ensinou e sempre fez. Um primeiro princípio, caros católicos, que devemos ter sempre em mente é que o Papa é o sucessor de São Pedro, que ele é o vigário de Cristo na Terra. Sendo assim, devemos, de nossa parte, todo o respeito, amor e obediência ao Santo Padre. aproveitamos a ocasião para reafirmar que o Papa atual é o Papa Francisco. Devemos, assim, afastar qualquer tentação de negar isso. Seria um erro grave. Porém, devemos nos lembrar de que o Papa, de acordo com o ensinamento constante da Igreja, expresso de maneira clara e definido no Conselho Vaticano I, recebeu a jurisdição suprema não para ensinar novidades, mas para guardar, transmitir, explicar, explicitar, aprofundar aquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo ensinaram aos apóstolos. O Papa não pode, portanto, mudar o ensinamento doutrinário e moral da Igreja. Atrelado a isso, caros católicos, e de acordo com a teologia católica, o Papa não pode, por exemplo, proibir, ou praticamente proibir, uma liturgia que se desenvolveu harmonicamente desde o tempo dos apóstolos, expressando perfeitamente o ensinamento da Igreja, formando a fé de inúmeras almas, bem como a vida espiritual delas, desde os tempos apostólicos até os nossos dias. Abolir ou restringir violentamente uma liturgia assim, provada pelo tempo e aprovada pela Igreja durante dois mil anos, foge completamente da prerrogativa papal. O cardeal Ratzinger, que viria a se tornar depois Bento XVI, resumia, assim, essa verdade. Uma instituição que proibisse aquilo que foi a norma de culto durante séculos, terminaria perdendo a sua credibilidade. Foi por isso que o Papa São Pio V, ao obrigar o rito romano em toda a parte latina da Igreja Católica em 1570, com a Bula Coprimum Tempore, assegurou de maneira clara que os ritos com mais de 200 anos de existência poderiam continuar sendo celebrados. Isso é a aplicação perfeita da teologia católica. De fato, esse documento de São Pio V, desde esse documento de São Pio V, continuaram existindo o rito dominicano, o rito carmelita, o rito ambrosiano, o rito de Lyon, entre outros. entendendo isso, caros católicos, podemos afirmar com toda a tranquilidade que a missa do rito romano tradicional não pode ser abolida nem restringida. E isso não por causa de um documento papal como a Bula Coprimum Tempore de São Pio V que mencionamos, mas pelos próprios princípios da doutrina católica. Em razão da própria natureza da coisa, essa liberdade para um padre celebrar a missa no rito romano tradicional, no chamado rito tridentino, vem da própria natureza da coisa. Devemos, caros católicos, nos lembrar de que o Papa é infalível apenas em algumas condições definidas definidas também no concílio Vaticano I. E o mesmo se aplica a um concílio ecumênico. Fora dessas condições, o Papa ou o concílio sobre o Papa tem uma autoridade sim que vem de Cristo, mas que não está garantida absolutamente na verdade pela assistência divina. Nesse caso, a autoridade papal deve ser respeitada e acatada, mas existe a possibilidade de erro, existe a possibilidade de imprudência em um ensinamento, em uma ordem, em uma lei. Se o erro se verifica em um ensinamento concreto não infalível, se a imprudência se verifica em um ensinamento concreto não infalível, se esse erro ou imprudência são constatados não por capricho de alguém, mas por verdadeira oposição com a razão natural ou por oposição a um ensinamento constante da Igreja, a própria doutrina da Igreja sempre reconheceu a possibilidade de não se acatar esse ensinamento pontual, guardando todo o respeito devido ao vigário de Cristo. Dentro dessa situação, não estaríamos sendo filhos rebeldes da Igreja, mas seus filhos fiéis e estaríamos plenamente nos sentirem como Eclésia, nos sentir com a Igreja de que nos fala Santo Inácio de Loyola. Tampouco estaríamos fazendo livre exame do magistério, mas estaríamos usando bem o maior dom natural que Deus nos deu que é a inteligência e que não pode aceitar que sejam verdade dois ensinamentos contraditórios. Devemos, caros católicos, também nos lembrar de outro princípio da doutrina católica. Uma lei é a ordenação da razão ao bem comum promulgada pela autoridade legítima. Portanto, uma lei para ser uma lei deve ser feita pela autoridade legítima. Papa Francisco é uma autoridade legítima. A lei para ser lei deve ser também promulgada, que normalmente ocorre. Porém, a lei para ser lei deve ser também uma ordenação da razão. Deve estar conforme a reta razão e se dirigir para o bem comum. Portanto, uma lei para ser lei não pode ser contrária à razão, contrária à revelação divina ou à doutrina católica. A lei também não pode ir contra o bem comum. Uma lei para ser uma lei não pode ir contra a lei suprema, que é a salvação das almas. A missa tridentina é a arma potentíssima para a salvação das almas. Devemos ainda, caros católicos, nos lembrar de outro princípio da doutrina católica. A obediência é uma virtude excelente, pois nos leva à negação da nossa própria vontade para nos conformarmos à vontade de Deus por meio das ordens de nossos superiores. Todavia, a obediência tem um limite bastante claro. Não se deve obedecer quando a obediência se opõe, ou quando a ordem a que se deve obedecer se opõe à fé ou à moral. Obedecer a uma ordem contrária à fé ou à moral não seria uma virtude, mas um vício que se chama servilismo. por exemplo, se um pai mandasse o filho pegar algo escondido no supermercado, esse filho tem o dever de não obedecer nesse ponto, embora deva continuar guardando a obediência às ordens legítimas que vierem do pai. Em um caso assim, não se desobedece propriamente ao pai, mas se obedece a Deus. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens nos diz a Sagrada Escritura. O filho em uma situação dessa, ao não obedecer ao pai, o respeita e continua unido ao pai. Uma ordem dada contra Deus deixa de ser uma ordem e deixa de obrigar a obediência. Uma ordem assim está cortada da fonte de toda autoridade que é Deus. Todos esses princípios não podem ser negados por um católico em sã consciência. E a nossa inteligência, a nossa consciência, a nossa conduta com o auxílio da graça não devem se afastar desses princípios. Não devemos agir pelas paixões nem pela simples razão natural, mas pela fé católica, pelos princípios que derivam da fé e sempre animados pela caridade. Um católico não pode abandonar aquilo que a igreja sempre ensinou e sempre fez. Não pode tampouco abandonar uma liturgia que remonta aos apóstolos, que se desenvolveu organicamente sob a autoridade de tantos e tantos papas ao longo dos séculos. uma liturgia que se baseia de maneira límpida na natureza humana para bem ordenar a nossa natureza ferida pelo pecado original. Um católico não pode abandonar uma liturgia que expressa de maneira clara, sem ambiguidades, sem respeito humano, sem equívocos, o ensinamento imutável de Cristo. as circunstâncias de tempo e de lugar e as ideias dominantes em um determinado momento não podem influenciar a liturgia, que se tornaria assim algo meramente humano, um produto fabricado pelas mãos dos homens, como dizia o cardeal Ratzinger. Nosso propósito como católicos é seguir o mandamento de São Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 14 e 15, Estate et tenete tradiciones. Ficai firme e guardai as tradições que de nós aprendestes, seja por palavras, seja por cartas nossas. Isso nos diz São Paulo, Estate et tenete tradiciones. Ficai firmes e guardai as tradições, tradições católicas, evidentemente. Nosso propósito como católicos é seguir também o exemplo de São Paulo, que nos diz na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3, Tradide quoda et acepi, transmiti aquilo que recebi. Nosso propósito é transmitir o que recebemos, em particular em nossa ordenação, o rito romano tradicional. Nosso propósito é transmitir o que recebemos dos apóstolos e que a Igreja sempre transmitiu sem contradições, sem ambiguidades. E como também diz São Paulo, se mesmo um anjo baixado do céu anunciar um Evangelho diferente do que nos foi transmitido, não devemos dar ouvidos. É um mandamento divino ficar firme e guardar as tradições que recebemos desde os apóstolos na liturgia, na doutrina e na moral. Sempre tendo em vista que a lei suprema é a salvação das almas e que a liturgia, a doutrina e a moral sem novidades são indispensáveis para isso, são indispensáveis para a salvação das almas. Esse é o nosso propósito porque deve ser o propósito de todo católico, ainda que sofra injustiças em razão disso. E devemos fazer isso, caros católicos, guardar aquilo que recebemos, guardar as tradições católicas por amor à Igreja, por amor ao Papa, por amor ao nosso Bispo. Em momentos de confusão, é preciso manter extrema serenidade com extrema firmeza, baseadas ambas sólida e profundamente nos princípios da doutrina católica. Lembremos-nos também da regra que nos dá Santo Inácio de Loyola, em tempo de tribulação e desolação, não devemos mudar os nossos propósitos. Não tenhamos medo, confiemos em Deus e apoiados nele, permaneçamos fiéis ao que sempre nos foi ensinado e ao que a Igreja sempre fez na liturgia, na doutrina, na moral. Hajamos assim com caridade fraterna e humildade. Se aqui entrar o orgulho, estaremos perdidos. Continuemos a obra de nossa santificação com a vida de oração, com a frequência aos sacramentos e à Santa Missa, com o cumprimento dos mandamentos e de nossos deveres de Estado. Uma tribulação, uma confusão, por mais séria que possa nos parecer e que, de fato, seja, não deve nos tirar dos princípios católicos. Uma tribulação, uma confusão, por mais séria que seja, não pode, não deve nos atrapalhar em nossa santificação. Estate et tenete tradiciones. Ficai firmes e guardai as tradições católicas. E que Nossa Senhora das Dores nos ajude. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.